Luta diária, sai de iluminado, nigga samurai, vai segurando É o enquadro Luta diária, sai de iluminado, nigga samurai, vai segurando Tô na fé, sei como é que é, ah, Deus me livre, no salve das brintes Eu sei, só confio em Deus, nós não deve, né? Nos traje de rap, fez de nós, dois suspeitos, né? Somos da paz, então desempaça, o sangue sobe, eu sei que faz parte Pensou, cê na madrugada, eu sei que o perigo é grande, é o nosso perfil Vê só, eu já vi caso bem pior, tipo gente inocente Pra você ver que, só maldade no peito, é assim sempre Onde vai, quadra nós, vida puro fio, somente Deus por nós Mas isso não é de hoje, na quebrada é bem pior Direto eles pula, embaça, provoca o terror Reféio não é real, de capuz pra zerar Mas um pra eles é comum, como sempre sim Menos um de monte, ó, pra você ver Não são poucos, ligeiro estou, não tô louco Essa morte é do meu suor Devo nada aí, pode vir que não tem B.O Eles não são boqueta na razão Pra nós nem é, vai vendo só humilhação É do relax, a relax, yeah A lei é dura, mas é lei Let's, let's go A nós que dão no de rua, na rua, nunca tá sai Desde que o movimento inventado a nós, nunca cai Let's, let's go Let's, let's go Redenção é o que tá no meu coração Dispensa os malote, os carro e bop Os tolos desejo que faz prisioneiro Ver direito, talento tem que ser verdadeiro Nas ondas sonoras, pra quem ouve o exemplo Brasileiro que luta cicatriza as feridas No desbaratinho, na alma purifica E a vida em um segundo se modifica Aí se percebe o sentido da vida Na prisão, completamente na solidão Dobrei meu joelho, fiz uma oração E perdão, pedi do fundo do coração Senti um alívio na tribulação No mundão, somente quem me deu atenção Se conta nos dedos de uma só mão Hoje em dia, eu vejo que muitos me elogiam Abraça apertado, cumprimento de mão Muito fácil, me recebei com recepção Dispensa euforia, falsa impressão É chefão, tô ligado que é sua obrigação Mas dispensa o enquadro que não está a sua vão Se duvida, é só ligar lá na minha firma Embua Express, 24 horas à disposição Let's, let's go A nós que tu não dirua na rua No cata sai A nós que o movimento inventando A nós, no cacai Let's, let's go Let's, let's go Sempre let's go Let's, let's go A nós que tu não dirua na rua No cata sai Let's go Movimento inventado A nós A nós que tu não diria na rua